Saudações cristalinas, tudo bem por aí? Eu sou Maltama e hoje eu vou mandar a minha resposta para uma pergunta que chega até mim com muita recorrência. Muita gente me pergunta assim, Maltama, como eu faço para parar de pensar negativo? Como eu posso lidar com meus pensamentos negativos? O que eu devo fazer? É uma pergunta muito importante de ser feita, uma grande reflexão, que tem um poder enorme de transformação nas nossas vidas. Então, o pensamento negativo é a primeira causa dos nossos sofrimentos. Eu gosto muito de usar o termo da Conscienciologia para explicar como funciona a dinâmica da nossa vibração, da nossa energia pessoal. Esse termo é chamado pensene, pensamento, sentimento e energia. Todo pensamento está associado a algum tipo de sentimento e gera uma determinada energia. Então, quando você pensa positivo, você sente coisas boas. E esses sentimentos, essas emoções positivas, vão gerar um estado vibracional positivo, vão te deixar numa boa vibe, vão te deixar feliz, alegre, relaxado. E isso vai fazer com que a sua vibração ascensione, com que a sua aura se expanda. Então, essa expansão da energia positiva vai ter a tendência de atrair mais experiências de vibração positiva. Isso é a essência da lei da atração. Então, quando a gente pensa algo positivo, a gente tem a tendência de se sentir bem e atrair coisas boas. E a mesma coisa acontece quando você pensa negativo. Se você está tendo uma série de pensamentos negativos, aqueles pensamentos vão fazer com que a sua frequência fique mais densa, que você se sinta emoções negativas, emoções ruins, que fazem você se sentir mal. E aquilo vai contrair os seus chakras, vai contrair a sua energia e você vai começar a atrair situações semelhantes. Então, quanto mais negativo você pensar, mais situações ruins você vai vivenciar. Então, quais são algumas formas simples que a gente tem de mudar os pensamentos ou como lidar com os pensamentos negativos? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é prestar atenção nos pensamentos. Então, quando a pessoa percebe que está pensando negativo, ela já deu um grande passo. Ela já está atenta, ela já está percebendo. A maioria das pessoas tem 99% dos pensamentos repetidos. Ou seja, apenas 1% dos pensamentos que você tem a cada dia são pensamentos novos. Isso porque a gente vive uma vida cheia de rotina, uma vida que as coisas são repetitivas. A pessoa acorda, toma um banho, vai escovar os dentes, aí toma o café da manhã, aí vai trabalhar, aí faz as mesmas coisas no trabalho, aí almoça, aí trabalha à tarde, aí volta para casa, depois estuda à noite. Ou seja, a rotina, a repetição de padrões, ela faz com que a gente tenha pensamentos muito semelhantes. Então, os pensamentos que a gente tem quase todos os dias são basicamente os mesmos. E isso, aos poucos, vai construindo o nosso padrão subconsciente de pensamento. Então, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo chamado O Poder do Subconsciente, que eu gravei um tempo atrás, que explica um pouco sobre isso. Mas voltando ao assunto, quando você presta atenção nos seus pensamentos, você já tem a grande chave da mudança. Porque todo pensamento negativo tem um pensamento oposto, que é o pensamento positivo. Então, qual é a melhor forma de transformar pensamentos em algo positivo? É você perceber esses pensamentos, observá-los e anotar esses pensamentos para fazer um exercício muito poderoso. Então, agora você pode pegar um papel, uma caneta ou anotar no seu computador e começar a fazer uma lista dos pensamentos negativos mais recorrentes. Comece a refletir agora quais são os pensamentos negativos que você tem com maior frequência. Que tipo de pensamento que mais te incomoda? Então, você tem que começar a se estudar, se perceber, se observar muito e anotar. Aí você vai fazer uma lista com todo tipo de pensamento negativo que você tem. Por exemplo, ah, eu não sou bom o suficiente. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu não sou capaz. Eu sou feio. Eu sou magreno. Eu sou desajeitado. Então, todo tipo de pensamento negativo que vier na tua cabeça, você anota nessa lista. Por que você vai fazer isso? Porque aí você vai começar a perceber quais são os pensamentos que estão dominando a sua mente. Quais são os pensamentos mais comuns, mais recorrentes. Esses são os pensamentos que têm que ser mais trabalhados. Porque quanto mais você pensa em um assunto, mais aquilo se torna a sua realidade. E o que você vai fazer para transformar esses pensamentos em algo positivo? Você vai pegar essa lista e fazer um traço, assim, digamos, no meio do caderno e fazer uma lista oposta. Então, qual que é o pensamento com oposto? Por exemplo, eu não sou capaz. É um pensamento que é eu sou plenamente capaz. Ah, eu não consigo. Eu consigo. Eu sou feio. Eu sou bonito. Então, existe sempre uma afirmação que é o contrário do pensamento negativo. E você tem que aprender a fazer a substituição desses pensamentos, a transmutação. Então, cria uma lista com os pensamentos negativos e cria uma lista de pensamentos opostos. E aí, o que você vai fazer para praticar esses pensamentos positivos? Como é que é a prática dessa experiência? Bom, toda vez que você perceber que está pensando negativo, você começa a se programar positivamente. Você vai ter que trabalhar muito com repetição. Então, às vezes é legal andar com essa lista de afirmações, de decretos positivos no bolso ou em algum lugar que você tenha acesso. E afirmar o contrário daquilo que você está acostumado a pensar negativamente. Então, começar a parar, perceber, anotar e transmutar. Agora, mais importante do que apenas pensar positivo é sentir positivo. E, para mim, o exercício mais poderoso que pode ser feito para a gente se sentir bem é agradecer. Então, às vezes você não consegue transformar a sua vibração de uma hora para a outra. O que você precisa fazer? Começar a agradecer. Então, coloca no seu coração todas as situações que você sente gratidão. Faz uma lista da gratidão. Faz um potinho onde você coloca, anota todas as coisas que você é grato, todo dia vai colocando um caderninho da gratidão, um mural da gratidão, um desafio da gratidão. Que você, praticando essa gratidão, você vai começar a mudar naturalmente a sua vibração. E aí os pensamentos positivos são mais eficientes. E é importante que você aprenda, quando estiver pensando positivo, você sentir que aquele pensamento é realidade. Então, você tem que fazer frases que sejam coerentes emocionalmente. Isso é uma técnica chamada técnica da resposta emocional. Algum dia eu vou gravar um vídeo sobre isso. E, quando estiver pronto, eu vou colocar aqui à disposição, aqui no canal, para vocês também fazerem o exercício da resposta emocional. Que é mais ou menos assim. Você faz uma frase, uma afirmação, um decreto. E você observa a sua emoção, a sua vibração ao falar aquele decreto. Então, por exemplo, eu trabalho muito com isso nos meus treinamentos de emagrecimento. Então, quando a pessoa me procura para ajudar ela a emagrecer, ela tem que afirmar que ela está emagrecendo. Então, se uma pessoa está, sei lá, 20, 30 quilos acima do peso, e ela se sente uma pessoa gorda, e você vai falar para ela, qual que é o contrário? Ela pensa negativo, ó, eu estou muito gorda. Para ela é um pensamento negativo isso. Daí, qual seria o pensamento oposto? Eu estou magra. Mas aí, se a pessoa afirma, ah, eu estou magra, mas não sente aquilo, aquilo pode gerar um conflito vibracional. A pessoa pensa, ah, eu estou magra. Ela pensa, ah, nem estou magra, ainda estou me enganando, estou mentindo para mim mesmo. Então, esse é um tipo de pensamento de autossabotagem, um pensamento muito grave. Então, como que a gente pode mudar isso? A gente tem que mudar com algumas frases, falar assim, eu estou cada vez mais magra, eu estou em processo de emagrecimento. A cada dia que passa, eu me sinto mais leve. Então, começar a criar frases alternativas que façam um maior sentido nessa transformação, e que a vibração seja positiva. Então, às vezes a pessoa está bem gordinha, bem acima do peso, mas quando ela começa a ler, eu estou em processo de emagrecimento. A cada dia eu me sinto mais leve. Aí ela pensa, ah, nossa, é verdade, eu estou um pouquinho mais leve que hoje. Emagreci 50 gramas. Nossa, é verdade, eu estou mais leve. E aí, aquela verdade vai transformando a vibração. E o mais importante de tudo isso que eu estou falando é a paciência e a persistência na prática. Não é de um dia para o outro que as coisas vão dar resultado. Então, tem que ter muita perseverança. Tem que continuar treinando. Tem que repetir várias vezes por dia. Pelo menos por 21 dias. 21 dias é um período em que o cérebro ocorre muitas transformações no cérebro. E ele cria um novo hábito. Várias pesquisas científicas apontam para o período de 21 dias ser um período crucial para incorporar um novo hábito ou para se libertar de ver os hábitos, para deixar de lado vícios. Então, várias clínicas de tratamento de alcoólatras, de dependentes químicos, trabalham com períodos de 21 dias. O meu treinamento de emagrecimento também é focado em períodos de 21 dias para mudar nossas programações. O reiki é baseado em treinamentos de 21 dias. O processo de viver de luz, 21 dias de jejum. Então, muitas coisas do mundo espiritualista levam em consideração os 21 dias. Também pretendo gravar em breve alguns vídeos sobre esses processos de 21 dias para explicar melhor como funciona. Então, de uma forma geral, é isso que eu tinha a dizer sobre o pensamento negativo. Existem várias outras técnicas para lidar com o pensamento negativo. E eu futuramente também vou gravar outros vídeos falando sobre outras formas de lidar com o pensamento negativo. Fiz vários compromissos aí de gravar novos vídeos. Vi que estou já criando novas missões. Mas é isso aí. Esse é o objetivo do canal. Ajudar você a ser uma pessoa mais espiritualizada, mais realizada, mais feliz e livre. Com pensamentos positivos, com muita alegria, muita disposição e tudo que é de melhor na vida. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí. Deixe eu saber os seus comentários. E mande sugestões, perguntas. O que você quer ver aqui no canal? O que você gostaria de saber? E me conta aí o que você achou. Se você vê que essa técnica funciona. Quais são os seus principais pensamentos negativos? Quem sabe eu possa lhe ajudar de alguma forma a transmutar tudo isso. Beleza? Um grande abraço. A gente se vê nos próximos vídeos. Tudo de melhor na sua vida. Agora e sempre. Namastê.